Foi apreendido um adolescente de 17 anos, suspeito de matar e esconder o corpo de um amigo de 16 anos, lá em Vianópolis. Bruno Gonçalves Mon desapareceu no dia 21 de janeiro e o corpo dele foi encontrado dois dias depois. Vamos conversar agora com o delegado Kenneth Anderson de Souza, que está ao vivo aqui com a gente, e vai falar como que foi a apreensão desse menor. Delegado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Como que foi a apreensão desse menor? Esse caso nos contou a gente no dia 21 de janeiro de 2024, após os familiares da vítima nos informaram que ele havia desaparecido na data mencionada. Nós iniciamos as buscas e o corpo foi localizado dois dias depois, no dia 23 de janeiro, em uma região de mata, já sem vida, no local nós constatamos que ele apresentava sinais de violência, especialmente uma lesão na região da cabeça, e no abdômen. Nós iniciamos as investigações e, através das diligências, nós conseguimos chegar à autoria que foi atribuída a um adolescente de 17 anos. Nós representamos no relatório final pela apreensão desse adolescente, a medida foi deferida pelo Poder Judiciário, nós demos o cumprimento e ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário. O delegado, ele confessou o crime? Perdão, não escutei. Ele confessou que cometeu o crime? Não, ele não confessou. Nós chegamos à autoria, através de diversas diligências, oitivas de testemunhas, análise de câmeras, de vídeo monitoramento, porém o adolescente não confessou. E, de acordo com as investigações da polícia, por que ele teria cometido o crime? Eles tinham alguma desavença já? Não, nós não concluímos a motivação. Eles eram amigos, eles mantinham esse vínculo de amizade próximo, e todas as testemunhas que foram inquiridas, nenhuma soube indicar um motivo que poderia ter levado, né, esse adolescente autor a aceitar a vida do adolescente vítima. Então, ele aparentemente não tinha um motivo que pudesse levar à prática desse ato. E o que vai acontecer agora com esse adolescente apreendido, delegado? Bom, como nós representamos pela internação provisória, houve a concordância do Ministério Público e o Judiciário deferiu. Após isso, ele pode permanecer apreendido por até 45 dias, que é o prazo máximo previsto na legislação, sendo que dentro desse prazo o Judiciário deve entender se julgará procedente ou não dos elementos que foram colhidos em série de investigação. Ok, obrigada, delegado. Kenneth Souza, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Boa semana. Eu agradeço, igualmente. Obrigado.